Giro Internacional, Thaísa Stivanin. Sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, esses foram os nossos principais destaques de hoje. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta um cessar-fogo na Ucrânia, que entrou em vigor nesta sexta-feira. A trégua teve início por volta das 10 horas e deve ir até as 24 horas locais do dia 7 de janeiro, amanhã. O anúncio acontece depois que o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, de 76 anos, pediu uma pausa nos combates na véspera do Natal Ortodoxo, que será comemorado neste sábado. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, garantiu que se tratava de uma desculpa para frear o avanço das tropas de Kiev no Dombás. Os republicanos falharam novamente nesta quinta na tentativa de eleger um presidente para a Câmara de Representantes dos Estados Unidos após três dias de impasse com um grupo de 20 conservadores que bloqueiam a escolha do novo speaker, como é chamado o presidente da Câmara. Após 11 votações, os congressistas seguem boicotando o republicano Kevin McCarthy, favorito ao cargo. A Câmara encerrou os debates desta quinta sem acordo e volta ao plenário nesta sexta a partir do meio-dia do horário local. Sem um presidente, a Câmara dos Representantes, que iniciou uma nova legislatura após as eleições de meio-mandato em novembro, não pode empossar seus membros, decidir os integrantes das várias comissões ou apresentar projetos de lei. Os Estados Unidos vão autorizar a entrada de 30 mil migrantes por mês de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela. O acordo feito com o México reforça as expulsões de quem tentar cruzar a fronteira sem a documentação necessária. Autoridades bloqueiam a entrada e expulsam imediatamente quase todos os migrantes sem visto após a adoção da norma sanitária conhecida como Título 42, adotada em 2020 pelo ex-presidente Donald Trump em plena epidemia. Desde então, mais de 42 milhões de pessoas foram barradas. Ainda nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden chega ao México neste domingo para uma visita oficial e para participar da Cúpula da América do Norte. Biden viajará à cidade do México após visitar no domingo a cidade de El Paso, no Texas, na fronteira. Na segunda, ele tem uma reunião com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador e na terça vai participar da Cúpula com o premier canadense Justin Trudeau. A visita de Biden deve terminar na tarde desta terça. O presidente francês Emmanuel Macron fez hoje um pronunciamento de Ano Novo dirigido aos profissionais do setor da saúde. O descontentamento é grande nos hospitais lotados e nos consultórios de profissionais liberais. Nesta quinta, em Paris, milhares de clínicos gerais foram às ruas para protestar contra as condições de trabalho. Eles pedem uma valorização do preço da consulta, que custa 25 euros, cerca de 140 reais. Você ouviu o programa da RFI. Obrigada pela audiência. 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 A CIDADE NO BRASIL